Miré Alexandre Ouriques, representante comercial, 53 anos, especialista em projetos de sistemas de ar-condicionado e já é integrante, já é rotariano há algum tempo, desde 2009, como rotariano, atuando nesse trabalho importante aqui na cidade. Bom, Miré, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Nereu. Bom dia, PC, bom dia, ouvintes da rádio Nereu Ramos, é um prazer estar aqui na rádio nessa manhã, nessa entrevista. O Valmir, tu é de Blumenau? Blumenauense. 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 É, tua família se criou aonde? Qual o bairro? Qual a região? Bairro da Velha. Bairro da Velha? Nossa, uma vila germânica ali. Ah, naquela região. Como é que tu começou, hein? Vamos falar um pouquinho da tua infância, um pouquinho do teu trabalho. É verdade que tu entregava jornal, vendia jornal? Jornal Estado? Bom, eu sou de uma família muito humilde. Eu comecei a minha vida na realidade como engraxate na cidade. Engraxate? Engraxate, entregador de jornal. É muito ambicioso. É uma educação que já trago de casa, correr pela vida, né? E a luta do dia a dia, né? Você vai traçando os seus objetivos, as suas metas. E cada dia que a gente levanta, você tem que correr atrás disso. Pedir para que Deus nos dê saúde. Uma fonte religiosa muito forte da minha família, né? Com a igreja. E foi isso que eu fiz na minha vida, né? Traçar um objetivo e ir atrás dele. Fui buscando ele ao pouco, né? Certo. Muito bem. Quanto é que tu consegui arrecadar?